O que tem em comum a alegria dessas crianças e essas casas? Olhando assim, são coisas completamente diferentes, mas são ligadas pelas ações deste senhor, de jeito simples, mas de coração gigante. Para entendermos melhor essa história, nós viemos até o bairro de Rio Doce, em Olinda. Por aqui, o poder público virou as costas. O local que sofre com a falta de serviços básicos, como saneamento, coleta de lixo e calçamento, é o mesmo que se depara com uma obra faraônica, com dinheiro público jogado fora. Com bem menos recursos, o senhor Sebastião fez bem mais por muito mais gente. Há 32 anos, o catador de lixo deu o primeiro passo, com a criação de uma creche, que depois se transformou em escola, a Nova Esperança, um nome sugestivo para um lugar que sofre com a ausência dela. O senhor Sebastião conta que a iniciativa nasceu de um sonho, estudar, mas por conta da vida dura no campo, só conseguiu concluir o antigo primário. Porque eu não tive a oportunidade de ter o ensino, que hoje eu acho que é a importância da vida nossa, se chama educação. Primeiro a educação, para depois a informação, né? A gente se educa e fica informado, né? Hoje, a escola atende 80 crianças, entre 2 e 6 anos. Cada aluno paga uma mensalidade de R$ 25,00, que são revertidos no salário das três professoras. Todos os custos, como água, luz, material para a escola, são bancados pelo trabalho que o senhor Sebastião realiza na coleta de material reciclável. Foi na Nova Esperança que conhecemos o Alas e Gabriel, esse garotinho aí de apenas 4 anos, mas de uma simpatia sem igual. O que você acha do seu Sebastião? Legal! Você gosta aqui da escola? Gosto! O que você mais gosta aqui na escola? As tarefas! O senhor Sebastião não parou por aí. No fim do ano passado, ele começou a ajudar na construção de casas populares e de palafitas na comunidade. De lá para cá, oito famílias já foram beneficiadas. A iniciativa virou projeto e ganhou até um nome. Um tijolo, um quilo de cimento, minha casa. Se depender da boa vontade de senhor Sebastião, a ação vai construir mais do que lares. Vai realizar sonhos e transformar vidas. Esse projeto, a gente é como uma esperança. Como é a escola da Nova Esperança. Vamos dar continuidade, porque Deus é grande e o povo também é muitas pessoas de bom coração.